Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui no... Comecei de deitada, meu Deus, será que é o destino? Eu não consigo mais começar meus vídeos, mas estamos aqui no murder do Roblox, gente. É a Mara. E assim, aquela história, né? Não pode confiar. É a Muta, tem gente matado, acabei de te ver. É, ele tá me seguindo. Te seguindo, nem tô contigo, eu tô dentro de um cofre, homem. Olha pra trás aí. É, Ju. Se matem aí, ó, se matem. Ih, galera, eu abri um cofre, eu morri! É um cara de chapéu, é um cara de chapéu. É um cara de chapéu? É um cara de chapéu. Eita preula, e agora? Eu abri um cofre, não deu tempo, eu vi o que tinha dentro do cofre. Ah, tá. Porque estou rica, morreu. Morreu. Viu, gente, como o dinheiro nem sempre traz felicidade, gente? Tem que pensar nisso aí, ó. Eu estou rica! Agora eu estou feliz. Meu Deus, deram um tiro aqui! Matou. Rapaz, mas foi dois palitos esse negócio. Esse aqui, ó. Cadê, cadê? Cadê que eu não tô vendo? Esse aqui, é ele aqui, ó. Mu, não é chapéu, mu, é boné. Dá no memo, chapéu, boné, coisa na cabeça. Não, não é a mesma coisa. Foi rascada, hein, sabe? Ó, o xerife era o robôzão, mano. Pô, como é que vira esse robôzão? É skin. Ah, tem umas skins de graça no Roblox, ó. Inclusive, quem quiser dar uma olhada aí, não sei se ainda vai estar quando lançar esse vídeo. Mas dá uma olhada lá, deve ter umas skins de graça no Roblox. Aí você pode pôr uma peça de uma, a peça de outra. Nossa, louco. Ok, galera, estamos aqui de volta e não é novidade pra ninguém. O que que eu sou? O João falou que é humano e da última vez que ele falou que ele é humano, a gente não acreditou e era ele mesmo. Então eu me escutei. Não, teve as duas opções, mu. Bom, teve uma vez que ele falou que era e era mesmo, tem outra vez que ele falou que era e fingiu que era, mas não era. Aí eu matei ele. O que você tá falando, Eric? Peraí. Peraí que... Calma aí, calma. Mataram alguém já. Ai, mano, é um cara com um saco na cabeça, roxo, rosa. Eu tô escondida. Tá preula, tá atrás de mim. Altamente escondida. Ai, ai. Eu apertei o botão, não sei o que que aconteceu. Ai, não, não. Não, 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 não. Dá pra tacar. Ô, viu? Eu ia perguntar agora se alguém podia me lembrar se dava pra tacar a faca e o cara tacou a faca em mim. Dá pra tacar. Exatamente. Foi exato. Olha onde o JV tá, mano. Ah, não. Não, mas eu não tenho problema. A mão 15 é outra que tá escondidinha aqui, ó. Óbvio. No vestiário do lugar aqui, ó. Eita, oi, Eric, beleza? Oi, tudo... Ah, não, é um chuveiro ali. Tá bom, é o banheiro. Tô bom. Tô bom no banho. Taca de me olhar. Ô, desculpa, amor, desculpa. O cara tá me olhando tomando banho, João. Olha isso. É, eu nunca imaginei um esqueleto assim tomando banho. Espera. Hã? Hã? Será que acha que é isso melhor? Eu ou o mole? Ih, é o mole ali. O robô? Ih, o JV tá atrás. O JV, é uma menina... Não sei se é uma menina. É uma menina. Com um saco na cabeça. Matou outro. É o robô? Ih, a arma tá lá fora. Oxe, eu vou lá. A arma tá lá fora. Eu não sei... Eu não sei guiar vocês, mas ela tá do lado de fora, lá em cima. Eu vou lá. Eu vou lá. Ai, meu Deus. Essa menina... Não me diz que não é ela. Não. É um saco na cabeça. Vocês vão saber, gente. Não tem erro. Ela tá na arma. Eu tô indo pra arma. Ela vai camperar a arma? É isso mesmo? É isso mesmo, gente? Ela tá entrando. Ela tá entrando. Eu tô saindo. Eu tô saindo. Ela entrou. Eu peguei a arma. Boa, boa, boa. Ela tá... Deixa eu ver onde ela tá. Isso, entrou aí, irmão. Ela entrou aí. Eu não faço ideia. Ela entrou aí. Ih, não vai entrar. Vai ficar dançando aí, irmão? Tem um murder a solta e você dançando? Queria acenar, me perder. Aí, me perdi onde ela tá. Cuidado, irmão. Ela tá na parte fora do mapa, irmão. Não, não tá do lado de fora, não. É, vem o inventor. Eu tô com a arma. Eu tô com a arma. Você tá do lado de fora, mas ela não tá. Relaxa que eu vou pegar ela. Tô de olho na Mun aqui, ó. Vou olhar a Mun e o murder. A Mun e o murder. Vou pegar ela. Vou pegar ela. Meu Deus do céu. Será que vão se encontrar? Eu não faço ideia. Eu não conheço esse mapa. Ela tá do lado de fora. Mas que desgrava. Aí, JV. Corre, JV. Mun, vai logo, Mun. JV, corre, corre. Corre. Tô chegando, João. Tô chegando, tô chegando. Ela tirou a faca achando que não sabe em que é ela lá. JV, ela vai tacar a faca. Ela vai tacar a faca, JV. Continua correndo. Tô chegando. Vai, corre. Ela tá aqui fora. Ih, ela tacou a faca. Ela tacou a faca. Ali, Mun. Ai, ela te matou. Ai, a Mun errou. Vou matar ela. Vou matar ela. Meu Deus. Ela morreu. Não. Ela matou o cara. Ela matou o robô. Você matou o robô, Mun? Eu matei o robô? Foi? Eu acho que você matou o robô, por isso você morreu. Meu Deus do céu. Eu não acredito no negócio. É mentira, é mentira. É mentira. Isso é mentira. Ela tá mentindo. Não aconteceu isso, não. Olha lá. O cara até mandou. Yes. Aí ele. Nani? Tipo, o que aconteceu? Aí ele. O quê? Ela matou o robô. E ela se matou. É muito burra. Não sei o que quer dizer. Aê, de novo. Tô com medo do seu JV ali, ó. Ele tá me seguindo. É ele. Sai. Ele falou assim, grava aí. É ele. É ele. É um medo. Porque, assim, a gente não sabe quem é, entendeu? Verdade. Enquanto a gente não escutar um bar... Meu Deus. Eu sei, é ele. Não. Não, não, não. JV. Pedade, JV. Pedade, JV. Ô, JV. Pedade. Ô, se não é você, não faz isso comigo, não, JV. Aí, ó. Mata a Moon aqui, ó. Mata a Moon aqui, ó. Não, 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 não. Aqui, 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 ó. Pera, pera. Jotinha, calma, calma. Ano e JV na verdade. Eu vou entrar no Freezer. Pior que eu... Mano, pior que ninguém matou ninguém ainda. É, vem pro Freezer. Vem pro Freezer aqui. Vamos matar. Não, o J... Ah! Não, eu vou entrar no Freezer. Os dois trouxas. A gente ficava aberto. Ah, rapaz. Não vem, não. O melhor foi ele falando. Vem aqui, senão eu vou matar. JV, joga no medo dos outros, gente. Não, não, não caiu mais nessa. Nossa, tá tudo cagado. A gente era realmente o JV, mano. Eu falei, ele vai brincar com a gente, gente. Olha, gente. Não, eu vou botar os dois no Freezer, mano. Isso é muito engraçado. Não é não, JV. Não é não, JV. Você acha engraçado? A gente precisa dela. Então. Ai, meu Deus. É o cara com o rabo. É o cara com o rabo. Socorro, socorro, socorro. Ih, é a MoonKage? Não é, não é, não é. Ai, eu achei ele. Ele tem o chapéu. Ele tem o chapéu. Ele tem o chapéu. É um chapéu, é um boné. Acho que é um boné. É ele que vem cá. Achei o negócio. É ele que vem cá. Onde você tá? Primeiro andar. Primeiro... Tá, tô sumindo, tô sumindo. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Esquei, esquei, esquei. Vem cá, vem cá. Vem cá, me segue, me segue. Ah, tá. Tem um cara escondido no guarda. Ah, ele ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O cara tá aí, ó. Ah! Eu tô com ele. Calma. Onde ele tá? Sim. Eu vou ver onde é que ele tá. Ele está descendo as escadas, passou pelo meu corpo. Ele que eu vi. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele te viu, ele te viu, ele te viu, ele te viu. Cadê? Por quê? Tô vivo, tô vivo. Ele foi embora. Pra outra vez, só tomou uma facadinha ali pela porta, mano. E agora, gente? Falta quanto tempo? Ele não tá vivo ainda? Não, ele morreu. Tomou uma facada pela... Tá com a mão da roupa, mano. Ah, menina, subiu paredes ali. Ela tem uma arma e não atira no cara. Ela pode ser amiga do povo, não? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Ela vai morrer e vai pegar arma. Ai, meu Deus. Ela passou pela moqueta. Morreu o copo, mano. Ah, amor. Ele não vai vir pra cá. Ele já veio pra cá matar o... Ela não encontrou, ela não encontrou, vai atirar. Ela não atirou, ela não atirou, ela não atirou. Mata, mata, morder. Morder não. Ah, não, 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 não. Eu não sabia que ele tava aqui. Eu não sabia que ele tava aqui. Não, 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 não. Meu, a menina tem uma arma e não atira nele. Calma, calma, calma. Eu vou enganar ele. Vou enganar ele. Vou enganar ele. Calma que ela tá atrás da menina. Ele tá atrás da menina. Ele tá atrás? Meu, eu tô com raiva de ficar olhando a tela dele que ele pulei como... É, Deus do céu. São duas batatas, meu. Não que pariu. Ela morreu? Ei, matou, matou. Pega a arma. Calma. Acabou o tempo. Então, você acaba. O que acontece o quê? Quando acaba o tempo, os sobreviventes ganham. 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 Quer ver eu ganhei? Olha lá. Ai, mano, bem na hora que matou, eu ia pegar a arma e dar um... Tá! Nele, mano. Só ganhei sozinho, mano. Agora fiquei... Ganhou sozinho, rapaz. Pare. Ô, louco. Olha lá. O que que seremos? O que seremos, gente? Pacente, né? E a Mooncase falou o que ela é. Ela nunca fala, mano. Ela nunca fala, mano. É a Mooncase. É a Mooncase. Vem cá. Se moveu, mato. Moveu, mato. Tá. Se moveu, mato. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu amo, eu amo, eu amo. Pode também ter uma arma? Sim. Galera, tem uma faca aqui na mesa. Se eu conseguir pegar ela... Peraí! Eu errei essa aqui. Eu roubou de novo. Você acertou? Eu aposto no Eric, que é o Eric Mooncase. Não, não sou eu, não. Não sou eu, não. Menina, finge que eu tô morto. Não sou eu, não. Não sou eu, não. É essa menina aí. É essa menina. Essa menina mesmo. O que? Você só me não vai fazer isso. Ai, ai. Ai, eu não acredito. Achei que um de vocês era o xerife. Eu fui pegar a arma. Não tinha arma. Peraí. Quem pegou a arma? João. Ai, a hora que eu passei, eu peguei a arma, mas eu não vi. João mesmo. Mas eu tinha morrido do mesmo jeito. Você tem que matar ela, que ela tava ali parada. Mano. Mano, eu tô disparando por causa do robô, mano. Já se eu não vi que ele morreu por causa da moqueta, eu tô por causa de mim. Ai, galera. O JV de novo tentou me matar. Ô, JV, você achou que eu era o murder mesmo? Achei. Rapaz. Porque da outra vez você já queria me matar mesmo, sabendo que eu era inocente, né? Não, todos eles vão querer matar o sismo. Maldição do skin do robô. Ok, gente. Nenhuma novidade. Eu tenho novidade. Qual a novidade, JV? Eu não sou o murder. E agora? E aí, agora, o que a gente faz? Agora eu acredito que é ele. Por quê? Porque você é o murder? Tá achando que é o Eric agora, hein, João? Por quê? Eu sempre falo quando eu sou inocente. Meu, morri. É a loira. Ih. Que loira? Ela tá no banheiro? No banheiro. Eita! Mas e aí, gente? Qual a loira? Me fala aí. Camisa. Qual a camisa? Tem várias loiras. Não, porque ela matou todas as outras. Ah, é a única loira, então? Não, na verdade, ela tem cabelo preto. Agora que eu vi direito. A arma tá no meu corpo. Não, 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 não. O cara morreu na minha frente, mano. A arma tá no meu corpo, galera. É aí, meu. Calma. Calma. Cadê a gente que tá vendo? A gente tá parado ali, olhando... Não, eu tô vendo a loira. Eu tô comprando o item aqui. Ô, rapaz! É o menino de cabelo preto, galera. Cuidado. Eric, sai daí, que senão você vai morrer. Ih, ferrou, então. Eu comprei o item aqui, ah, top. Vou gostar. Ferrou, então. Voltou preso, mano. Ela tá no corredor? Tá. Jotavê, sai. Sai, Jotavê. Sai, 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 sai. Quem vai chamar ela pra cá, rapaz? Eu acho que pegaram a arma. Pegaram a arma. Ai, pegaram a arma. Ela mesmo, ela mesmo, João. Ela tá se transportando, porque ela tá mais ela. É ela mesmo. Eric? Eric foge. Ela tá aqui. Eu já tinha fugido. Eu já tinha fugido. Não tava, não. Você tava ali. Você tava ali. Ela me matou no bug. Ah, o cara tomando um chocolate quente ali, ó. Verdade. Tirando onda lá. Ou será que ele vai dar um tiro com o Canudo? Ah, não. O Canudo tá virado pra ele. Ok. O que que seremos? O que que seremos? Eu não sei se eu desisto desse jogo. Por quê? Porque, sabe? Apenas inocente, só sou inocente. É a Mun! 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 Meu Deus, eu vou tomar facada. Vou tomar facada. Tomi! Não, 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 não! Tomi! Não, não, JV, cadê você, JV? Ai, eu parei pra... JV, JV, JV. Onde é que eu tava, JV? Eu tava vendo? Eu tô... Eu tô bugado aqui! JV, JV! Não, não, não! Eu vou tacar a faca aí! Não, não taca não! A faca presa ali na parede! Não! Olha! Não! 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 Não, 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 não! JV! Sai, Mun! Sai, 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 sai! Eu não sei onde ela tá, mano! Eu não paro de correr! Peraí que... Sai, Mun! Peraí que eu tô vendo! Peraí que... O que foi, JV? Munquês! Dragão! Oi! Munquês, gatinho! Não, não, falta me dar um tiro! Volta! Não! Meu Deus do céu, e agora? Ele vai me dar um tiro, ele vai me dar um tiro! Ele vai me dar um tiro! Tome! 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 Matei! Matei o JV! Atou! Ele não tinha arma? Volta, velho! Meu Deus! Alguém pegou a arma! Ai, não! A menina tá achando que é eu! A menina tá achando que é eu! Não, não, não! O que é isso? O que é isso? Peraí que é? Nossa, a menina vai matar muito o que é o Mônico! Ela quer muito matar eu! Não sou eu, Munhé! Não sou eu! Meu Deus do céu! Ela realmente acha que é eu, mano! Não sou eu! Três pessoas! Mas eu sou um... Maravilhoso! Eu sou um fora do mapa! Eu não sei o que saiu! Não sentiu, JV! Aí, ó! Meu Deus! Ela realmente acha que sou eu, mano! Eu acho que é o fim do nosso amigo Eric! Eu achei que ela tinha se assustado, sabe? Daí eu escutei o segundo tiro! Aí ela começou a me perseguir! Agora eu tenho que fugir de duas pessoas! Olha as duas dançando ali, ó! Olha, olha o tiro! As duas dançando ali, ó! Ah, não! Você não vai zoar, né, menina? Eu espero que ela te mate! Ih, ela me achou! Você não vai me poupar um trabalhão! Matei uma! Próxima! Opa! Não! Não! Tentei! Eu tentei! É, é, é... Sai do jogo! Vamos ver a foto! Eu tentei, mano! Eu vi que ela matou a primeira, eu fui direto pegar a arma, não deu! Mas deu a primeira, a segunda e o terceiro, baby! Eu achei que o cooldown da facada ia ser maior, assim, ia dar tempo de eu... Ai, mano! Não, mano! Não brinca com a facada! Monquês, foi rápido! Não, foi quase, mano! Foi quase! Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal! O canal do JV e da Mon está aqui na descrição! E... É basicamente isso, né? É isso aí! Tem os vídeos aqui do lado! De novo, vou esperar um pouquinho pra vocês clicarem! Se vocês clicarem, não vão mais me ver! Então é isso aí! Espero vocês na próxima! Valeu! Um abraço, Ergen! Falou! Falou!